É a espiritualidade, cara, que define onde você quer estar. Porque a sua espiritualidade define os seus contextos de vida, define, ou melhor, as relações que você estabelece com o mundo. Está gostando desse vídeo? Então deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Conceito do Tamer sobre o que seja espiritualidade. A espiritualidade, cara, é a busca pelo significado, pelo sentido da existência. E mais, o sentido de existir nas suas ações. Então a espiritualidade, no meu conceito, é a conexão com todos e com tudo que existe no universo. E o espiritualismo, portanto, é uma visão de mundo diametralmente oposta ao materialismo, que acredita que tudo começa e termina na matéria. Esta é a visão materialista completamente distoante da visão de mundo que eu tenho, da visão de mundo que eu defendo e que compartilho com as pessoas a quem me cabe orientar. Espiritualidade, espiritualismo, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com religião, com doutrina religiosa, com conexão religiosa. Nada, zero bala, na minha opinião, de novo. E por que isso não tem nada a ver necessariamente com fé e com religião? Porque quanto mais presa a dogmas, menos espiritualizada a pessoa é. Eu vou repetir. Quanto mais presa a dogmas, menos espiritualizada a pessoa é. Por que, Tânia? Porque o dogma é segregador, o dogma é separatista. O dogma cria uma ilusão de separação e divide as pessoas. É isso que acontece com o dogma em geral. O dogma diz assim, esse é o caminho certo. Todo caminho fora desse está errado. Então ele é segregador, ele divide, ele cria a ilusão separatista.